Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés A mais ninguém A mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Eu creio sim Que não és tão só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Amém. Com muita gratidão queremos interceder por você. Deixe seu pedido de oração nos comentários, queremos orar por você e toda a sua família. E creia no que a palavra diz em Mateus 7, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Deus abençoe o seu dia, e tudo o que você fizer hoje. Te espero no próximo vídeo. Não perca essa oportunidade, alcance pessoas do Brasil e do mundo. Divulgue o seu clipe no Christian Sonic, me chama no zap, 61998773063. Que Deus abençoe o seu dia, e o seu dia. Se você está cada dia do quatro. Que Deus abençoe o seu dia. 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 E sua verdadeira para sempre Misericórdia, tudo para sempre E sua 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 misericórdia, tudo para sempre É lindo, disfruta seu presente nesta manhã Adorarei com o coração da Gravecina